Música Estamos no ar! Tava com o Walter, meu Deus do céu! Walter Lima, que faz aquele louco só da horroroso! Olha o Walter Lima, um beijo no seu coração, filho! Um super mega profissional que nem esse rapaz não tem não. Bom dia, você está aqui no JMC, o jornal JMC, o jornal agregado ao mundo do Chiquinha! Ainda bem que eu consegui escovar o dente, porque tem gente por aí que não escova esse papo. Quando fala, até as plantas murcham. Vamos ver o que interessa, no exato momento eu estava aqui, vamos para a câmera 45. Olha só, vamos para a escalada do dia. Afinal de contas, você está no programa mais alegre da Bahia. Alegria, alegria! Seu coração mora aqui no nosso coração. E olha só o que vai ter no programa de hoje, a roda! Chiquinho de Feras em Porto Segura! Chiquinho faz a festa! Clipe de Beto Sangalo! Chiquinho pitou no exército! Hoje comemora o dia da homeopatia. Homeopatia é minha tia, é isso? Não. O que é a homeopatia? Homeopatia! É uma espécie de... Como a gente pode explicar? Tem pessoas que utilizam medicamentos e outros usam pessoas como assim para poder fazer coisas de ervas. Plantas, a homeopatia. A homeopatia. Entendeu? Se você não entendeu, vai ali no dicionário e você vai saber, porque hoje é dia da sá. O que eu estou explicando, você não passa a dormir. Não tussa, você precisa não ir embora com a homeopata porque você está com problema. Olha a tosse aí, vai tomar um xarope de erva cidreira. Vamos agora nesse exato momento, vamos ver o que interessa, porque... Porque todo mundo tira férias aqui, eu nunca tiro férias. Hoje é dia da saudação? Hoje é dia da saudação! Oi, tudo bem com a senhora? Oi, tudo bem com o senhor? É o dia da saudação, hein? Olha esse exato momento! Já que eu saldei todo mundo, vamos agora a pergunta. Por que todo mundo sai de férias e eu não sai de férias? Há três anos que eu estou aqui nessa bancada, com essa cara de jabá seco, não consigo sair de férias. Tem gente que trabalha com coco, já saiu. Tem gente que falou 30 vezes no aniversário aqui, já saiu, bomba. Tem aqui, amigo meu, ele que já tinha hoje, tira férias, só tu tinha. O Andorinha, Andorinha já saiu de férias cinco vezes. Silva já saiu, Pata saiu. O Betis de Chabá, oito vezes ele tirou férias em um único ano. Tem gente que foi pra Ceabra, tirou quatro vezes férias. E eu não saio de férias. Então, já que eu não posso, vamos ver Chiquinho de Férias e Porto Seguro. Enquanto isso, eu fico aqui, ó. Trabalhando. Andorinha, Chiquinho de Férias e Porto Seguro, Andorinha. Eu tô no sistema de férias. Oi, tudo bem, criançada? Eu tô aqui, sabe, onde posso seguro? Agora vocês vão ver, em primeiro lugar, como as pessoas fazem chapéu. Você bora aqui. Dá licença. Oi, moço, tudo bem? Como é que você tá? Bom. Que foi ensaio? Que foi ensaio? É sexto na cabeça, é? Chapéu de palha na cabeça, sim. Chapéu de palha? De palha. É chapéu de palha, deixa eu ver. Como é que faz isso, bolo? Eu faço na hora. Você faz esses negócios na hora, é? Na hora. Tá brincando. Quanto custa um chapéu de ideia? É feito de palha de quê? Esse aqui é R$1. Faz 50? Não. Então vai aqui, eu vou chamar as criançadas pra gente poder fazer junto. Vem pra cá vocês, vem aqui, vem aqui. Como é que faz pra poder fazer esse negócio, hein? Senta aqui, senta aqui que eu vou... Então a criançada vem pra cá que elas vão fazer a puxerinha aqui. Você tá falando de peixe? Você já viu peixe humano? Não. Você já viu peixe humano? Não. E você, já viu peixe humano? Não. Então tá molhadinha lá pra cima, olha. Dá molhada lá, ó. Tudo aquilo ali é peixe humano. Você tá esperando aqui desde que hora, desde que dia? Eu desde sábado. Desde sábado. Já faz quanto tempo? Desde domingo. Desde domingo. Faz mais ou menos uma semana que você já tá aqui, não? Sim. Como é que você não sabe dançar? Você é de onde? De Porto Alegre. Ai, a Porto Alegre. Quando as pessoas vivem rindo, meu Deus. Aquela parte do palaixo que esse café deu. Já come e subiu? Foi o meu que vendeu os balaixo. Dá licença. Ó, balaixo, faz 50, faz 50, faz 50, faz 50. Não faz não, é? É, sai vender. Não. Ó, moço, onde é que você vai catar isso aí? No coqueiro aqui, ó. É só subir no coqueiro. Quer que eu suba pra você ver depois? Ah, subir depois? Não, vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar como é que faz pra subir coqueiro. Você faz algum cursinho com macaco, não? Não, é o seguinte. Desde que eu subi em coqueiro. Agora você senta que você vai aprender a fazer. Como é seu nome? Netinho. É o seu netinho, gente, olha aí. Agora, como é que faz pra fazer esse chapéuzinho de pala que você tá fazendo aqui, mostrando pra gente? Na primeira aula eu vou te ensinar a fazer um peixinho. Peixinho, é? Aula pra criança. Primeiro processo, assim, a de baixo, dobra pra cá. Tá vendo? A de baixo dobra pra cá. E a de baixo também dobra pra lá. E vai ficar uma curvinha pra cada lado. E essa está solta aqui, ó. Então, vem uma pra cá, por cima e por baixo. Aqui tá solta. E a outra por cima e por baixo. E vamos puxar as quatro pontinhas assim, ó. Vai se tornar um peixinho, quer ver? Um quadrado. Aí vamos virar o outro lado e fazer a mesma coisa. Dobra uma pra um lado, outra pro outro. Olha, acabou de fazer o peixinho mesmo. Olha só, seu bandido. Que bonitinho. Isso daqui é a barbatana dele, né, senhoretinho? A barbatana aqui é o rabinho dele, tá vendo? Que tipo de peixe é esse? Isso aqui é uma piranhinha, porque é um peixinho quadrado. Um peixinho de... Ah, é uma piranhinha, meu Deus. Ô, seu bandido, quer ficar com essa piranha? Não é, papilita. Ah, que isso, bonitinho, isso aqui é o peixinho da criança. Então vou dar pra você de presentinho. Agora pra fazer o chapéu é mais complicado, né, senhoretinho? É complicado. Pra descomplicar, vou fazer o seguinte. Eu vou agora, eu vou agora pedir pra você, vou fazer um desafio. Vou ver quem sobe no coqueiro em primeiro lugar. Certo. Então vamos se bora? Vamos. Então vamos se bora, quem sabe que elas vão subir no coqueiro. Se bora, senhoretinho, se bora. Veia! Olha só, chegamos no coqueiro. O coqueiro é onde é que dá coco, certo? Certo. Mas esse não tem nem o coco, tá vendo? Por que deu problema aí, é? Não. O que aconteceu? O pessoal limpa ele. É, limpa, é? Limpa ele. Quer dar banho no coqueiro? É, dá um, pra deixar bem limpinho, tá bom? Agora fala uma coisa. Você consegue subir coqueiro? Eu não. E você consegue subir coqueiro? Não. Eu consigo com escada. Com escada? É. Até eu, né, de ser besta. Então se bora, vamos desafiar. Quem subir, cata o coco. Certo. Então se bora lá, hein? Ou se bora, gente? Por que deu esse negócio de subir? E abre com o seu netinho que tá lá em cima. Olha lá, zoe, olha. Ô, seu netinho, tá tudo bem aí? Você tá pegando coco, é? Como todo ovinho, né? É, doelho, é melhor desistir nessa vida de pegar coco. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar mais uma passeada por aqui. Vocês vão ver. Se bora. Eu estou aqui, continuo aqui no risão do paradise. Olha só que coisa interessante que eu acabei de achar. Tem uma travessia que é uma ponte. Que essa ponte é muito perigosa pra atravessar pro outro lado. Então vamos se bora atravessar, se bora. Suspense que eu vou atravessar a ponte. Olha só essa ponte. Primeira vez que eu atravesso um viaduto desse tamanho. Ó, tubarão lá, meu Deus. Olha isso. Vamos se bora. Olha só, acabei de atravessar o viaduto. Do outro lado aqui, o pessoal tá tudo sossegado, né? Tudo bem? Dá incêndio. Como é o seu nome? Lu. Como é? Como é o seu nome? Como é o seu nome? Ah, não é daqui não, é? Onde está? Onde é esse? Habla português? Não, não. Presta as guarda-roupas? Apenas espanhol. Apenas espanhol? Sim. Toma, bebe xixi marrom. Sim. Você gosta de xixi marrom? Xixi marrom pra quem não sabe é isso aqui. Dá incêndio. Posso provar? Olha só o xixi marrom. Seu marido, quer tomar algo ali? Olha isso aqui. Isso aqui é cachimbo da paz, é? Bebida argentina. Del gaucho. Tá longe? Del gaucho, argentino. Del gaucho, argentino. Mate. Mate? Mas não posso matar, moça, que essa coisa de violência não dá certo, né? Eu vou tomar um guaninho, faz cinquenta. Não sabe quem é cinquenta, mas eu explico pra só já já. Eu vou dar uma provadinha. É muito bom, né, mano? Oh, não, muito bom. Que bom. Que bom, que bom. Eu esqueci que esse negócio é quente, meu Deus. Ela tá dando risada aí, né? Ali tem uma criançada que tá tirando o pó do castelo. Peraí, eu vou saber o que eles estão fazendo ali. Como é que é esse negócio aí? Quem fez esse castelo? Foi eu, ela e ele. Você fez esse castelo sozinha, é? Sim, só que eu venho e me fechou. Ah, o vento veio, é? Veio. Agora, como é que... Quanto tempo vocês levaram pra fazer esse castelinho? Ah, não sei. É difícil? Não. O que que precisa pra fazer um castelo desse tamanho? Precisa esse material, esse ali. Deixa eu ver aqui, olha. Precisa de... Olha só, o pincel. Isso daqui deve ser aquela espátula. É espátula, né? É espátula. Que negócio é passar pra tirar o cremute? Faquinha. Faquinha. Faquinha, olha. Olha aqui, olha. Ah, faquinha de prático, meu Deus. E vai em cima pra você cantando. Com tudo isso aqui vocês fizeram o castelo, é? Não, mas... Uma régua. Pra quê? Pra medir o castelo? Não, pra tirar a areia de dentro da porta. Ah, o castelo tem porta. Mas quem que vai morar nesse castelo aí? Ninguém. Ninguém? Agora, aqueles outros castelos que estão do lado, vocês fizeram também? Não, eu só fiz um. Esse aqui é de vocês? É. Agora, vamos dar agora os últimos aparatos ao castelo. Agora, você tem que tomar cuidado, pessoal. Que daqui a pouco a maré vai subir. E quando sobe a maré, vai levar o castelo pra fora. Não, não vem até aqui. Então é melhor a gente buscar os rodos lá dentro, que se a água começar a subir, a gente tira a água daqui, né? É. Então faz o seguinte, mãos da alma, pessoal, pra gente retocar o castelo de areia. Se bora. Olha só, só eu. Olha, depois que a gente deu o retoque nesse castelo, nós temos esse castelinho aqui, né? Esse castelinho que as duas crianças acabaram de fazer. E já temos outro castelinho que tá por aí, Davi. Viu? É uma beleza. Ai, gente. Foi você que fez o castelo, né, amor? Ai, meu Deus do céu. Vamos ter que começar tudo de novo, né, gente? Então, esse castelo seu tinha seguro? Não. Tinha não. Você demorou quanto tempo? Mais ou menos uma meia hora. Meia hora. Bom, gente. Já que ele fez em meia hora, eu vou ter que fazer em 30 segundos. Então, pessoal, segura a mãozada. Olha só, gente. Olha. Eu acho que eu fiz o melhor que pude. Mas é o que eu pude fazer. Eu acho que eu consegui resolver alguma coisa. Pelo menos aquela criança vai ficar mais triste por causa do castelinho dela. Eu fiz só esse barra aqui. Valeu, né? Eu acho que tem conta.